Nostra mira, dentro da situação da lei do CFT, agora que não aguardo oficializar esta supervisão financeira do CFT para o nosso país, nós temos que o ministro Bermúdez também apagar a que a maldade de nós, o ministro, esta é a maldade de manipulação e também de lançar mentiras. Pois, sem precisar, o ministro Bermúdez também está ganhando. Para o Kiko, o ministro Bermúdez saca um artículo no qual está a visa com o CFT, não está curatela e não está contendo medidas. O ministro Bermúdez está em uma maneira grande de escapar, um grande com o próprio expertise para a porta expressar algo assim. Para o Kiko, o que o senhor passa na lei do CFT, o senhor mira e acaba em dois páginas de consideração, que não está a visa com o artículo 52 do estatuto, mas assim é hora que o governo tenha dado um governo do Reino algum direito que não está com o direito do país, e não está a visa com o governo do Reino. Outro palavra, com o licença, que, com a aderção do artigo 52 do Estatuto do Conselho da Nadeira à Região do Conselho, em que específicos de se tornassem de locais da área a océciem de locais. Senhoras e senhores, 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 Senhoras e senhores,